Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e saiba que é com grande alegria que tenho a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos abismos e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor. E o Evangelho desta quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 11, versículos do 25 ao 27. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o conhecimento de Deus é diferente de todas as outras formas de conhecimento das quais o ser humano é capaz. De fato, temos diversas formas de conhecimento, como o racional, o científico, o vulgar e o mitológico, entre outros, que encontram a sua origem na nossa relação com as coisas e as pessoas que conhecemos e que se tornam, de alguma forma, objeto do nosso conhecimento. Agora, com Deus, a coisa é diferente. A mente humana é incapaz de, por si só, chegar até o conhecimento de Deus. Só conhecemos a Deus porque no seu infinito amor Ele revelou-se a todos nós. E é o amor de Deus que, sabendo que somos incapazes de chegar até Ele, vem até nós. E é assim, queridos, que todos os ensinamentos do Evangelho de hoje, vai nos conduzindo, vai nos levando, vai enchendo a nossa alma de conhecimento. Pois no Evangelho de hoje, oferece a oportunidade de aprofundar na estrutura da mesma divina sabedoria. E para entendermos melhor, vamos recordar que nos versículos anteriores ao texto de hoje, Jesus havia dirigido uma veemente crítica aos habitantes de algumas cidades situadas à volta do lago de Tiberídez. Tudo isso porque foram testemunhas da sua proposta de salvação e mantiveram-se indiferentes. Eles estavam, queridos, demasiados, cheios de si próprios, instalados nas suas certezas, calcificados nos seus preconceitos e não aceitavam questionar-se a fim de abrir o coração à novidade de Deus. Agora Jesus manifesta-se convicto que a nossa proposta rejeitada pelos habitantes das cidades do lago encontrará acolhimento entre os pobres, os marginalizados, os desiludidos com a tal religião oficial e que anseiam pela libertação que Deus tem para lhes oferecer. Pois hoje estamos diante de duas sentenças. Provavelmente foram pronunciados em ambientes diversos deste que Mateus nos apresenta hoje. A primeira sentença é uma oração de louvor que Jesus dirige diretamente ao Pai, porque ele escondeu estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. E quando o Evangelho cita sobre os sábios, os inteligentes, são certamente esses fariseus e doutores da lei que absolutizavam a lei, que se consideravam justos, dignos de salvação porque cumpriam escrupulosamente a lei, não estavam dispostos a deixar por em causa esse sistema religioso em que tinham instalado e que, na sua perspectiva, lhes garantia automaticamente a salvação. Agora, os pequeninos são os discípulos, os primeiros a responder positivamente à oferta do reino. São também esses pobres, os marginalizados, os mais necessitados, os doentes, os publicanos, o povo da terra que Jesus encontrava todos os dias pelo caminho da Galileia, considerados malditos pela lei. Mas estes, queridos, acolhiam com alegria, com entusiasmo, a proposta libertadora de Jesus. E a segunda sentença relaciona-se com o anterior e explica o que é que foi escondido aos sábios e inteligentes e revelado aos pequeninos. Trata-se de uma experiência profunda, íntima com Deus. Os sábios e inteligentes estavam convencidos que o conhecimento da lei lhes dava o conhecimento de Deus. A lei era uma espécie de linha direta para Deus, através da qual eles ficavam a conhecer a Deus, a sua vontade, os seus projetos para o mundo e para os homens, e por isso a apresentavam-se como doutores da verdade, como representantes legítimos de Deus capaz de interpretar a vontade e os planos divinos. Mas, queridos, Jesus deixa bem claro que quem quiser fazer uma experiência profunda e íntima de Deus, tem de aceitar Jesus e segui-lo. Ele é o filho, e só ele tem uma experiência profunda de intimidade e de comunhão com o Pai. E quem rejeitar Jesus não poderá conhecer Deus. Mas, quem aceitar Jesus e o seguir, aprenderá a viver em comunhão com Deus na obediência total aos seus projetos e na aceitação incondicional dos seus planos. Na verdade, os critérios de Deus são bem estranhos vistos com a nossa natureza humana, vistos de cá de baixo com as lentes do mundo. Pois, nós seres humanos, muitas vezes, admiramos os insensatos, os sábios, os inteligentes. Mas, Deus diz que as coisas essenciais são muito mais depressa percebidas pelos pequeninos, pois são eles que estão sempre disponíveis para acolher Deus e os seus valores e também de arriscar nos desafios do reino. E quantas vezes, os mais necessitados, os pequenos, os humildes, são ridicularizados, tratados como incapazes pelos nossos iluminados fazedores de opinião que tudo sabem e procuram impor ao mundo e aos outros as suas visões pessoais e os seus pseudo-valores. Mas, queridos, a palavra de Deus ensina, a sabedoria e a inteligência não garantem a posse da verdade. O que garante a posse da verdade é ter um coração aberto a Deus e as suas propostas. Amém? Muito obrigado pela companhia. E não se esqueça, se possível for, deixa o like neste vídeo, se inscreva no canal para você que ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares. Sinta-se à vontade para deixar o pedido de oração nos comentários, pois sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro aqui no canal, se é assim, Deus permitir. E um ótimo dia! E um ótimo dia! E um ótimo dia! E um ótimo dia!